E aí, já sobe o GC que a gente vai falar então de A Grande Conquista. Ih, já tá aí na tela já, pra ser rápido, né? Ontem tivemos a eliminação da Dona Geni. Eu falei aqui, eu vou até perguntar pra você, porque eu vi alguns comentários sobre o plantão que a gente soltou ontem, né? Onde eu falei que a Dona Geni foi eliminada com rejeição. Eu vi uma telespectadora nossa que comentou que não, porque eram quatro pessoas e que não era uma rejeição. Só que a Dona Geni, ela foi eliminada com 15,27% dos votos. E mesmo sendo quatro pessoas, a gente tá falando de 15% dos votos. Pra mim, na minha concepção, na minha análise, olhando as pesquisas, foi rejeição. O que você acha? Olha, por ser uma zona de risco com quatro pessoas, né? Seria 25, 25, 25, 25, né? Então, vamos lá. Ela ficou 10% abaixo disso. Isso significa que ou o Caio pode ter recebido muito voto e os outros ficaram todos enfileiradinhos, né? Todo mundo ali na tangente, não muito distante dela, porque eram quatro pessoas. Ou esses três outros votos, né? Os outros três, na verdade, que continuaram no jogo, tiveram porcentagens muito equilibradas, né? A Record não mostra, a gente não tem como saber. Mas essa questão da porcentagem dela ter sido baixa, eu acho que, acima de tudo, foi muito merecido. Mas não acho que o Felipe ficou tão longe dela assim, não, tá? Eu acho que, embora tenha sido a menor porcentagem da temporada dela, eu acho que o Felipe não deve ter recebido muito voto. Porque, convenhamos, né? É um participante completamente apagado. Não vejo ali alguém que possa ser, tipo assim, fã do Felipe, que ele jogou, que é o melhor jogador, que tem que continuar no jogo. Então, não sei, mas se fosse numa, numa, com três pessoas, com toda certeza seria uma rejeição, assim, muito grande. Por serem com quatro, abre essa questão pra dúvida, pelo menos na minha opinião, né? Eu acho que foi rejeição, vou ser bem sincero aqui. O pessoal do chat pode comentar. Diretor, se a gente conseguir soltar a enquete do nosso chat, se tiver fácil aí, pra gente saber quem que o pessoal de casa quer que fique na grande conquista, já tô em clima de fazenda, já, né? Então, a Dona Jenny foi eliminada, eu acho que foi rejeição, vou ser bem sincero com vocês aqui. Eu acho que foi rejeição. 15% mesmo sendo com quatro pessoas ali, é o que você falou, né? 25% seria o safe, seria equilibrado. Igual quando é três, que a média é 33,33%, né? Agora, como são quatro, o número para, é 25% cravadinho. Então, eu acho que foi, sim, uma rejeição. Mas depois da Dona Jenny ter sido eliminada, rolou ali a prova da virada, gente. Era o Caio, a Lisiane e o Felipe. Vou dizer aqui abertamente que eu soltei um PQP em alto e bom tom no momento em que eu vi que o Felipe venceu a prova da virada. Pô, o Felipe não merecia. Inclusive, o Felipe tava muito perto da Dona Jenny, na enquete das 9 horas da noite do Votalhada, tava mostrando que ele poderia sair pelas enquetes, né? Então, o que a gente vê é que não era, assim, pelo menos a minha torcida era que ele perdesse a prova da virada pra ir pra zona de risco e aí sim ele ser eliminado. Porque o Felipe, gente, ele é um peso morto dentro do programa. Ele não fez nada desde o começo. Ó, a enquete já tá disponível aqui no chat, viu? Você pode votar. Quem você quer que continue no jogo? Lisiane Gutierrez, Caio ou Fernando, vota aqui. A gente vai trazendo a parcial ao longo aqui da nossa live. Se inscreve no canal pra você que tá chegando aqui pela primeira vez. Então, voltando à prova da virada, o Felipe foi o grande vencedor e acabou colocando o Caio. Ou melhor, o Caio já tava. Colocou o Fernando ali, né? Na zona de risco. E aí a gente tem uma zona de risco que, na minha opinião, poderia não estar acontecendo. De certa forma, eu sei que muita gente tá torcendo pela eliminação do Fernando. Mas o Fernando, ele é um dos poucos que se posiciona no programa. Ele é chato, é chato. Acho que ele merece o prêmio? Não acho que ele merece o prêmio, não. Acho que tem gente ali que merece mais do que ele. Mas o fato dele ser chato e se posicionar dentro do jogo é um fato legal. A Lisiane só arruma barraco quando ela tá na zona de risco. Ontem mesmo, antes da virada, antes da prova, antes da eliminação, durante o dia, ela tava comprando briga com Deus e o mundo pra aparecer e tentar se salvar. Deu certo. O Caio, ele tem um jogo mais tímido no sentido de não posicionar abertamente pras pessoas, mas ele se posiciona dentro do programa. Eu acho isso legal também. Ele compra ali algumas brigas que são importantes, né? Então, eu não queria essa zona de risco. Eu não queria. Acho que vai ser um pouco injusto o resultado. Tendo em vista que o Felipe não fez nada e aí um desses três vai acabar saindo. Eu acho, Daniel, que o Boninho da Recó, o Carelli, foi muito bobo nessa questão. Eu acho que não deveria. Os dois menos votados, né? O menos votado era eliminado e o segundo menos votado continuava no jogo, mas já estava automaticamente na zona de risco. E aí abria-se a votação pra colocar outros dois. Eu acho que faria mais sentido, né? Ia forçar ali aquela planta que foi menos votada ali, já que era uma zona de risco diferentona que eles fizeram quádrupla, pra evitar até essa rotatividade. Ter um motivo pra pessoa ter ficado lá. Só que assim, eles não iriam querer explicar isso, falar que a pessoa foi menos votada. Isso daí ia ficar muito na cara também, né? Mas enfim, vamos lá. Eu achei imbecil essa dinâmica de verdade. Essa dinâmica realmente não foi legal. Nossa! Foi o que você falou. Eu até falei assim, ah, isso é pra eliminar a planta e tal. Mas você falou qual que é a garantia que eles têm, né? E se vai cair uma planta de novo, né? E a prova, ela foi, assim, foi dividida em duas etapas. E aí eu fiquei pensando durante a noite como que poderia ter sido essa classificação. Poderia ter sido uma prova de tempo. Então quem tivesse, os dois que tivessem o pior tempo, iriam pra zona de risco. Ou sei lá, quem venceu, quem venceu ali a zona de risco, indicava uma pessoa, né? Os dois, os segundos lugares ali, que tiveram o melhor tempo, indicavam alguém em consenso. Sendo que essa terceira pessoa, não sei, com o pior tempo, iria pra zona. Sabe, uma outra dinâmica. Tudo bem manter um desses, né, da prova, mas os dois, que foi, no caso, o Caio e a Lizene Gutierrez, eu acho que é colocar a pessoa de uma forma que não foi legítima, na minha opinião. Porque eles não foram votados. Eles perderam uma prova e já vieram de uma zona de risco. Então poderiam ter chegado ali num consenso. Olha, vocês vão ter que decidir a partir de agora quem que vai pra zona de risco. que se vocês não decidirem, os dois vão juntos. Aí sim. Ou, sei lá, os dois viraram donos. Beleza, faz uma prova dos donos. Quem tivesse o pior desempenho já tava na zona. Os dois ali que vencessem, com o melhor tempo, indicavam alguém pra ter essa rotatividade, porque a gente tá encaminhando. Nós estamos a sete dias da final, né? E temos ainda o Céu, o Rideu, a Tati Pink e o Felipe. São quatro pessoas que não fazem nada. Nada. Não entregam nada de entretenimento. E eu entendo que tem muita gente que quer a eliminação do Fernando, muita gente quer a eliminação da Lisiane Gutierrez. Mas e assim, e o Felipe? E o Rideu? E o Céu? E a Tati Pink? Vão ficar por isso mesmo? E ninguém vai fazer nada? Aí depois é muito fácil falar que o programa vai mal na audiência, né? Porque culpa de elenco não é. É a culpa da dinâmica da produção, gente. Muito mal aqui ter tado isso. Falei demais, né? A gente vai falar sobre as enquete. Bora ver a enquete? Bora ver a enquete, Daniel, porque a gente tem Caio, Lisiane Gutierrez e Fernando nessa zona de risco. Sabemos que é uma zona de risco que vai definir já aí, né? Um pouquinho mais quem que vai pra ficar mais próximo da final. Como você falou, a final daqui é exatamente uma semana, quinta-feira que vem. Então, normalmente, né? Um dia de eliminação vai ser o dia da final como é o padrão, né? Então, o que a gente sabe é essa semana, então, sairão ainda cinco pessoas, não, sete pessoas. Saiu ontem a Geni, né? E ainda faltam mais sete pessoas pra sair entre o Felipe, Rideu, Cel, Tati e Pink. Não, porque não vai ser, né? Porque a gente sabe que um deles é pra final. Porque a Lisiane vai acabar saindo hoje, né? felizmente. E a gente vai ter eliminação no sábado, sabemos disso. E aí, os demais dias, eu realmente não sei, mas dizem que vai sair de dois em dois, né? Então, se vai sair de dois em dois, hoje sai um, vão ficar faltando seis, então serão três dias de eliminação. Sim. Sabemos que um é no sábado, pode ser que o outro seja na terça e... Não, não tem como ser na terça e na quinta, provavelmente vai ser segunda e terça, porque quinta-feira... Ou domingo. Nossa, será que eles vão ter coragem de fazer isso? Eles vão fazer ao vivo no sábado, por que não, né? É, né? Mas, ó... Ontem... Serão três eliminações duplas, provavelmente, antes da final, e a final é dia 18, com quatro pessoas na final. Ontem, quando a gente lançou a nossa enquete aqui na aba de comunidade, inclusive, eu quero agradecer muito o pessoal que tá votando, porque tem muitos votos lá, tava dando empate. Tava dando empate entre Fernando e Lisiane Gutierrez. Ah, não? Mudou? Mudou? É, meu amigo. Tá dando eliminação do Fernando na nossa aba de comunidade. Olha só, tem até comentário aqui. Fica Caio, sai Liz e Lindomar Amacedo. Obrigado pela participação, viu? Você de casa pode comentar aqui no nosso chat, que a sua mensagem aparece aqui na nossa tela. E mudou o resultado, viu? Caio fica com mais da metade dos votos, 56% dos votos. Lisiane Gutierrez, que tava pra sair na enquete de ontem, tava empatada, na verdade, depois tinha virado. Agora tá com 23%. E o Fernando, 21%. É uma virada mesmo. A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco no Votalhada. Queria até... A gente tem a do Splash Wall também pra mostrar pra vocês já já que a gente quer ver se tá parecido com isso ou não. Porque tá rolando ali, de certa forma, um empate técnico, né? Três pontos percentuais ali pra mais ou pra menos entre Lisiane e Fernando, né? Três pontos é a margem de erro. Então, tá dentro ali da margem, né? Tá um empate técnico, mas pendendo para a eliminação do Fernando. Eu vou discordar desse resultado. Eu acho que entre merecimento, não tô falando de jogo, tá, gente? Merecimento, o Fernando merece mais do que a Lisiane. Porque aí sim, entra o jogo, o Fernando jogou mais do que a Lisiane Gutierrez. A Lisiane ficou ociosa durante 70% do game. Ela não fez nada, ela só chorava, reclamava, reclamava, reclamava. Então, entre merecimento, no quesito merecimento, o Fernando merece mais ficar do que a Lisiane Gutierrez. Daniel, a minha questão em relação a isso, eu nem trago tanto a questão de quem tem mais enredo, de quem tem merecimento. Eu acho que se for assim, se a gente for realmente quem se entregou mais pelo jogo, eu realmente acho que o Fernando desses três foi quem mais se entregou pro jogo. Pode falar falar o que foi aí. Por que eu tô dizendo isso? A participação, como você falou da Lisiane, eu acho que demorou muito pra engatar. E a participação do Caio, eu acho ela muito mais tímida que a dos dois juntos. É, tá? Então, tem muita gente que fala que ele é uma pessoa boa, que ele tem bom coração e tudo mais. Tudo bem questionar isso e tal, só que a questão do jogo, né, é que às vezes fica faltando a gente ver aquela pessoa e pensar assim, não, essa pessoa aqui ela realmente merece porque ela tá entregando entretenimento, ou então, ah, eu, essa pessoa eu não sei direito, ela não fez nada e não merece estar na final, sabe? Então, eu acho que chega muito, pega muito nisso aí, as pessoas às vezes porque tem ranço de algumas, vai eliminando outras que tem menos expressão no jogo, mas faz parte, é isso que gera resultados, inclusive, como os que a gente vê todos os anos no Big Brother na Fazenda. Um outro ponto, olha aqui a Irani Rodrigues falando, fica a Lizzie, olha aí, tem gente torcendo pra Lizzie, hein? Um outro ponto que eu queria tocar, Daniel, é justamente o Caio ter mais da metade dos votos. A gente sabe que o Fernando e a Lisiane são próximos do Haddad, não são, eu acho que a Lisiane e a Haddad podem não ser os melhores amigos do mundo, mas a gente sabe que eles estão mais próximos do game do que o Caio e o Haddad, por exemplo. Então, assim, Fernando e a Lisiane, ao meu ver, estão representando o grupo do Haddad. É. Certo? De certa forma, sim. Então, quando a gente pega Lisiane e Fernando, dois personagens de destaque da temporada, os dois juntos não conseguem ter nem a mesma quantidade que o Caio, eles não conseguem bater os 50%. Dá ali 44%. 44%. Significa que o Caio é favorito pra ganhar o programa, não é? Eu acho que isso é um claro sinal de que o Caio é favorito pra ganhar o programa. Em um cenário de final, né? Em um cenário de final. Óbvio que, talvez, as pessoas que estão torcendo pro Haddad não estão nem aí pra essa enquete e, pô, não vou votar. O Haddad tá salvo, não vou me importar com isso. Pode ser que exista isso. Mas, olhando pra esses números agora, eu diria que o Caio é favorito pra ganhar o programa, mas vão ter outras zonas de risco, os dois vão se enfrentar ainda cara a cara pra gente ver como que essas porcentagens vão ficar. E também, sempre tem aquela questão que eu sempre repito aqui, né, Daniel? Uma pessoa que troca nessa zona de risco muda a votação toda. É, a votação que tá acontecendo. Então, realmente, a gente precisa ver o que vai acontecer, mas eu acho que isso mostra aí uma fragilidade no grupo do Haddad, principalmente porque eu sempre falo aqui, o Haddad e o Fernando jogam, dão a cara a tapa, realmente estão lá na frente, mas, porém, eles são controversos pra caramba, eles passam dos limites muitas vezes e isso é mal visto por uma parte do público. É verdade. Olha, a Rita de Cássia comentou aqui, ó, gente, será que dá pra vocês chamar a Record porque as pessoas na minha cidade estão deixando de assistir porque a Tati tá muito chata cantando todo dia. Rita, eu entendo o que que tá passando aí com o pessoal da sua cidade, viu, porque, olha, também não aguento mais ouvir a Tati cantar. Por mim, ela já tinha ido de arrasta pra cima ali do jogo, tá, há muito tempo, viu? Irani Rodrigues, se o Fernando ficar, o Caio corre risco de não ser campeão, não sei, eu acho que não, viu? Inclusive, a gente pode montar uma enquete aqui na comunidade, Fernando, Caio e Haddad pra ter uma noção, né, de quem que o pessoal tá querendo que ganhe num possível cenário de campeão. Eu acho que o Caio ganha, Eu acho que sim. Ou Caio ou Haddad. aqui no YouTube, eu acho que o Caio, ele tá bem mais na frente do Haddad. Eu vou pedir pro pessoal soltar a enquete aqui, aí já já... Fala com o Guipa também. Quem sabe? o Guipa, será? Não sei, mas olha... Não tem chance de ganhar não, eu acho que não. Eu queria trazer aqui, a gente tem a enquete, né, que acabou de ser mostrada, Lisiane, Caio e Fernando. Vamos rever a enquete de ontem, quando a dona Geni ainda estava na zona de risco, tá? Reparem bem, Lisiane e Caio nessa enquete, e agora, Lisiane e Caio na enquete de ontem, tá? O Caio, a maior porcentagem disparada, 42%, logo depois, a Lisiane com 20%, o Felipe estava... Ou melhor, 22%, o Felipe estava com 20%, e a Geni estava com 17%, essa é a nossa enquete, que teve mais de 12 mil votos, tá? Por que que a gente está mostrando isso? Por quê? Estava dando a eliminação da Geni, logo depois a do Felipe, inclusive as enquetes, a enquete do Vô Talhata, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho... Oi? A gente está com problema no nosso link, daqui a pouquinho o Ítalo Nascimento volta. Mas vamos continuando aqui, assim como a gente estava vendo, né, na enquete da nossa aba de comunidade, a do Vô Talhata também estava mostrando isso, né, que após a Geni, o Felipe deveria ser o próximo eliminado ali do programa. E a Lisiane até se salvava ali com uma... na margem de erro, mas ela se salvava, coisa que não vai acontecer agora. E por que que a gente está mostrando isso, gente? Na ordem da prioridade, já que o Felipe tira a dona Geni, o Felipe já não está mais, a Lisiane é a escolhida para ser a eliminada. Então, comparando a enquete de ontem, que diz muita coisa também, a gente pode cravar que a Lisiane deve ser a eliminada de hoje. E aí, o que que corrobora com essa informação? A enquete da nossa aba de comunidade. Por mais que o Fernando esteja com 21%, existe uma possibilidade muito grande da Lisiane sair, porque ela já estava nessa zona de risco, né? Então, a não ser que nos 45 do segundo tempo, a situação mude, mas eu acho que vai dar a Lisiane hoje. Daniel, tem uma outra coisa também, que ontem, tinha gente aqui comentando, e falava o seguinte, tropa do Haddad não vota em enquete. Tropa do Haddad vota no R7. É até um versinho, né? Então, assim, falaram muito isso aqui ontem, e eu não duvido que tenha aí uma votação acontecendo fora das enquetes. Por que que eu tô falando isso? A gente já viu essa enquete errando outras vezes, tá? As enquetes já erraram, tem muita gente que fala, ah, a enquete não serve de nada. Mas a gente é muito preocupado em sempre falar aqui, que a enquete, ela não é o resultado oficial da votação. O resultado oficial da votação acontece no R7, e vai ser divulgado na noite de hoje. As enquetes servem exatamente. As enquetes aqui que a gente mostra são pra gente entender mais ou menos o que vocês que acompanham a gente e as pessoas que estão nas outras redes sociais acham. Vocês aqui do YouTube, a que acompanham aqui no canal, estão dando aí a saída, ou melhor, a permanência do Caio e o favoritismo total do Caio. Sim. 56% e a eliminação possível aí da Lisiane. Mas, do Fernando, na verdade, né? O que eu ia trazer é o seguinte, a situação envolvendo Fernando e Lisiane, por mais que tenha algumas questões aí que possam corroborar, pode acontecer uma virada. Sim. E eu acho que tem chance muito grande de sair um ou outro. Porque se o Caio realmente estiver com tantos votos assim, Lisiane e Fernando estiverem dividindo votos, a chance de sair um ou outro é muito grande. Pelo que a gente vê, está sendo decidido ali nos décimos, né? Pelo menos é o que parece, né? Porque, por mais que as pessoas falem que é enquete, né? E tal, a maioria das nossas enquetes, pelo menos, acertam, né? As nossas. E a gente vai dar uma olhada no Votalhada também para ter um sentimento, porque aqui, de certa forma, nós estamos numa bolha também, né? Como você sempre fala, que é a bolha do YouTube. Mas temos a bolha do Twitter, a bolha do... de outras redes sociais, dos próprios sites. Inclusive, está no ponto aí. Vamos ver? Vamos ver, então, a enquete do Votalhada, o consolidado geral, na tela. Explode aí na tela para a gente ver, ó. Segundo a enquete do Votalhada, está trazendo aqui, nos sites, nós temos um empate dando eliminação para o Fernando e para o Caio, mostrando que não está decidido. No Twitter, o empate é entre o Fernando e a Lisiane Gutierrez. Nos sites, quem sairia era o Fernando, tá? Por alguns décimos ali, 32,67 contra 32,82 do Caio. E a Lisiane tem uma frente muito grande, né? Assim, de 2%. Não é tão grande assim, mas é uma frente bem considerável ali, né? Já no Twitter, o Fernando seria eliminado com 26,50. A Lisiane ficaria com 26,81%. E o YouTube e outras redes sociais estão dando eliminação da Lisiane Gutierrez, o que na média proporcional elimina a Lisiane com 21,61%. O Fernando fica no segundo lugar com 26,35%. E o Caio fica com 52,04%, tá? O que que essa enquete quer dizer? O que que significa isso? Porque a gente estava olhando dentro da nossa enquete do YouTube, onde estava dando o Fernando. Aqui a gente já tem um parâmetro um pouco mais abrangente de sites, Twitter, YouTube e outras redes sociais. O que daria para confirmar a eliminação da Lisiane Gutierrez. E aqui, na média proporcional, não tem empate técnico. A gente vê uma distância de 4, 5% ali, né? Considerando os décimos, entre o Fernando e a Lisiane. Tá perto da margem de erro? Tá perto da margem de erro. Mas, ainda assim, seria algo cravando essa possibilidade da eliminação da Lisiane. Confirmando aí que isso tem uma chance maior de acontecer. É, eu acho que se a gente der uma olhadinha também, a gente pode ter os horários anteriores, como que eles estavam na média, né? Eu acho que dá para a gente também ter uma noção como que está essa votação. Porque a Lisiane, olha aqui, ó. A Lisiane, ela tinha 18%, 19% e agora ela está em 21%. Ela está com a crescida, né? Se a gente perceber a votação que ela estava lá a 1 da manhã, que era 18%, era menos votos, tudo bem, mas ela cresceu 2%, né? Entre 1 da manhã e meio-dia. E só a gente interrompendo, Ídalo, para reforçar que esse crescimento é importante e ele é bom, tá? Quanto maior a porcentagem, melhor... Maiores as chances de ficar. É, maiores as chances da pessoa ficar. O Caio está caindo e o Fernando está equilibrando. É, o Caio, ele caiu de 55% para 52%, né? Parece, inclusive, que foi a porcentagem que saiu do Caio e foi para a Lisiane. E o Fernando, por último aí, ele cresceu, né? Estava com 25%, continuou com 25% e agora cresceu. Ou melhor... Ele caiu e cresceu. É, ele caiu e cresceu. Ele estava com 25,68%, foi para 25,61% e agora está com 26,35%. Então ele cresceu aí um pouquinho menos de 1%, mas quem está em crescimento mesmo é a Lisiane, e o Caio deu uma queda. Duas vezes já ele dá essa queda nas porcentagens de acordo com o pessoal do Votalhada. Esse levantamento que foi feito por eles agora, considerando os percentuais do meio-dia, da madrugada, também da manhã e agora do início da tarde também, que estão sendo atualizados aqui no Papo de TV. Então esses números que vocês estão vendo aí, como eu sempre repito, são das enquetes. pode ser que tenha uma diferença lá quando a Record fechar os números, né? É verdade. Pode ser que na hora dê uma virada ali, né? Como já aconteceu várias vezes da enquete mostrar um empate técnico com a segunda pessoa menos votada e essa segunda pessoa sair ali dentro, sair do programa dentro do voto oficial do R7.com, tá bom? Lembrando mais uma vez que as enquetes servem para a gente ter um parâmetro de quem deve sair, mas não acabou, viu? Você aí de casa pode continuar comentando aqui no nosso chat. Quem mais? Bota na tela aí, Rita de Cássia. Caio, essa lesba não deveria ganhar porque o tempo todo se escondeu atrás da Edilaine. Eita, depois do Bruno e da Geni, né? Roseli está dizendo fora Caio, Lindomar, a Caio e a Geni fica... Olá Brasil, não entendi. Irani Rodrigues, obrigado pela participação. eu gosto do Rambo também. Nossa, o Rambo está lá ainda, né? O Rambo é planta, desculpa, mas ele é muito planta. Lindomar, a Macedo, fica Caio, a Rita de Cássia. O Fernando tem que ficar para tirar a Tati porque esse Felipe está se achando. Ele pensa que a Tati, essa ridícula, vai querer ele. Eu concordo com a Rita. Eu acho que o Fernando deveria ficar para tirar a Tati. Acho que o Fernando merece ficar, a Tati não. Temos mais? Lê aí pelo comentário que eu não estou achando mais nada. Rita de Cássia, a Fernanda tem que... Ah, foi o último, né? Lindomar, a Macedo fica Caio. E agora a gente já foi embora, né? Ele foi embora na noite de ontem. Bernadette do Santos aqui está falando Caio campeão. Caio está com muito favoritismo ultimamente. Rita de Cássia falou que fica a Guipa, você que merece ganhar. Foi muito jogador e foi muito humilhado. Ele é chato, o Guipa é chato. Ele merece, mas ele é chato. foi necessário para essa temporada funcionar, tá? Pode falar o que for, mas o Guipa, o Fernando, o próprio Haddad, né? Eles foram necessários para essa temporada funcionar, porque foi uma temporada morna, mas os momentos que a gente teve ali, né? Que realmente pegou fogo o negócio, tiveram esses nomes no meio, eu acho que é justo eles estarem na final, sim. Bernadette falou aqui, fica Caio campeão. Eu acho que o Caio está salvo, tá, gente? Com certeza. O Caio tem chance nenhuma de ser eliminado, eu acho que vai ficar entre realmente a Lisiane e o Fernando, mas eu acho que sai a Lisiane. Ah, eu acabei de receber uma informação, hein? Uma informação importante. A gente sempre fala aqui no Papo que a enquete que tem uma importância muito grande nos sites é a do Splash Wall, né? Porque o Wall tem muitos votos, é o que mais tem votos aqui e costuma acertar. E essa enquete do Wall, Ítalo, ela pode jogar por terra tudo aquilo que a gente está falando, hein? Ih, lá vem. Bota na tela. A enquete do Splash Wall está dando a eliminação do Caio, hein? Nossa! É, segundo a enquete do Wall, o Caio vai sair com 23,70% dos votos, 25.500 votos aí na enquete do Wall. Logo depois, o Notícias da TV está dando a eliminação da Lisiane Gutierrez. A área VIP, portal alta definição eliminação do Fernando no área VIP com 22,90%, no portal alta definição 21,60%. No Diário do Nordeste, 22% Lisiane e no votalhado a 24% Lisiane. E aí, hein? Ah, eu acho que... Eu acho que essa votação do Wall não está com nada. Primeiro porque a quantidade de votos que a gente vê aí é de apenas 25.000 votos, né? Embora o Wall acerte muito que você tem razão em estar dizendo isso, o Wall acerta muito, os outros sites também costumam ter uma quantidade de votos maior, mas nesse caso específico, a nossa enquete aqui do Papo de TV tem quase metade desses votos aí do Splash Wall, né? Então, se for por quantidade, a gente está quase lá. em relação a essa questão das porcentagens do Fernando e do Caio estarem iguais, eu duvido muito que isso esteja acontecendo. Eu realmente acho muito difícil porque se a gente for olhar aí, está praticamente 33 para cada, está empatado. A distância da Lisiane é só de 2% para eles. Então, assim, se a gente for considerar que de fato está nessa situação a votação dessa forma aqui, está tudo indefinido. Qualquer um dos três pode sair. Mas as outras, né? As outras enquetes que a gente trouxe mostram um resultado um pouco diferente que eu acho que está mais parecido com a realidade. É, a gente não pode ignorar, né? Essa enquete do Splash Wall como nós sempre falamos aqui, ela é extremamente importante, é uma das que mais acerta, mas eu concordo com você, Italo. Eu acho que... Até porque nesse cenário a gente não tem só a votação do Wall, né? Nós temos as folhas das redes sociais, os fã-clubes também, eu acho que não vai dar a eliminação do Caio. Eu acho que dessa vez houve um equívoco, né? Um esquívoco. Não, eu acho que isso também, Daniel, é estratégia de votação de torcida. Pode ser, pode ser. Como no Wall você pode votar mais de uma vez, né? Eu acho que o pessoal vai ali, limpa o cash, dá uma votada de novo, vota mais uma vez, né? Então, eu acho que tem essa chance também de estar acontecendo, porque aí a galera vê que está acirrado e vota mais, ou que está perto de prestes a sair e vota menos, acha que não tem salvação. Então, pode ser que seja estratégia de jogo também. É verdade, a gente vai seguir acompanhando, você pode continuar votando lá na nossa aba de comunidade. Bora girar, tem mais assunto aqui no nosso Papo de TV. fica aí, viu?